Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui tá falando o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, estamos jogando Marvel Super War do tão pedido Yondu. Eu acho que vai ser difícil porque ele é um personagem bem complexo, mas com certeza vai ser bem divertido. Eu vi que vocês pediram bastante ele de ADC. Eu até anotei aqui o que vocês pediram. Vocês pediram de ADC, pediram bastante Yondu e Star-Lord. De mid, vocês pediram Torcha Humana e Jubileu. De Jungle, Capitão Marvel e Fera. E de Top Blade e Executioner. Então a gente vai gradativamente fazer cada um deles. Bom, vamos lá, Yondu. O Yondu, a principal característica dele é o ataque básico. Ele comanda aquela flechinha dele, igual no filme do Guardians of the Galaxy e tal, que vocês estão vendo ali em cima. E essa flecha, você controla ela como se fosse um personagem separado. Como assim, mano? Vocês vão ver, ó. Eu coloco exatamente o local que eu quero que ela vá. E o local que eu coloco que ela vá, ela vai ficar, tá ligado? É muito insano isso. Então, ele é bom pra garantir as busts, ele é bom pra fazer várias coisas. Mas, ele é bem difícil porque ele tem... Ó, já mandei o primeiro hit. Viu, ó. E minha flechinha fica lá. Ah, não. Ela voltou porque eu me afastei muito. Aqui, ó. Ela fica, tá vendo? E aí você dá o próximo comando baseado na posição que ela tá. Então você tem que olhar lá pro canto da tela, ó. Que é o que vai acontecer. É a flecha vai ficar se movimentando pra cima e pra baixo ali. Certo? Então, esse é o básico aí do Yondu, tá? Mas, o que a gente tem que pensar sobre esse ataque dele aí que a gente tem que ter em mente? É o seguinte. Esse ataque usa essa barrinha amarela que vocês estão vendo aí embaixo do meu HP. Ou seja... Caraca, o meu time já chegou brabo no gank. Você consegue utilizar ela a cada 5 segundos, tá? Porque é quando a barrinha aparece aí você ganha boost. Tá? Então, é isso. Isso é a principal coisa que você precisa ter em mente aí com o Yondu. Você não pode sair atacando a reveria. Você tem um limitador de ataque. Certo? Ok. Outra coisa. O Yondu, no build dele, ele não ganha ataque speed, tá? Por que que isso é importante? Porque cada ponto de ataque speed do Yondu vira ataque físico. Já deu pra entender a linha que estamos indo, né? Então, o Yondu é um personagem que você precisa dar bastante ataque físico pra essa flechada dele machucar. E, além disso... Ai, caraca, a Jubileu vai ser foda. Ela tem muita mobilidade. Ela vai chegar muito perto de mim muito rápido. Ai. Hum, rapaz. Se escondeu na moita na hora certa. A sua build tem que ser ataque físico. Porque você vai otimizar o dano da sua flechinha. Certo? Deixa eu entender isso aí, pelo menos, né? É da hora que com ele você pode evitar ficar perto da luta e tudo mais. Bom, vamos pras skills dele. Primeiro skill é esse Enhance. Eu já usei ele, vocês devem ter percebido. Ele bufa a sua flechinha. Certo? De maneira aí, bem simplificada. Mas, mais importante que isso é que ele dá um stun. Filha da mãe, ele esconde direitinho toda hora. Essa Jubileu vai ser terrível, porque ela tem muita mobilidade. Ela fica em cima de mim o tempo inteiro. Ela vai me machucando. O Yondu, como vocês viram, como a flecha dele tem um range muito alto, você consegue manter a distância da treta. O Enhance, ele dá um stun. Então, você ativa o Enhance e se você acerta a flechada no cara, o cara fica stunado. Isso é bem importante. O segundo skill dele é o Accelerate. Ele dá um chute, um Roundhouse Kick, né? Um chute giratório. Ah, pensei que o Star Lord estava ali. Ele dá um chute giratório e esse chute giratório dá boost de velocidade pra ele. É bom pra afastar a galera de cima de você, quando você precisa de um tempo, né? E é bom também pra você dar hits nos caras, né? A cada dois hits que você dá nos caras, você coloca uma marca de seis segundos em cima deles. Essa marca é importante... Ai, caraca, sério? Pra ult do Yondu. Que a ult dele fica dando esse monte de hit, que ele dá essa super assoviada aí. Putz, aí lascou pra caramba aqui. Ai. Ai. É embaçado, mano. Foi um buraco na dos mais... Ai. Stunei. Usei muito antes, você viu? Esse damage é isso. Ele dá esse comando, a flecha fica rotacionando e distribuindo dano na galera. É consideravelmente forte esse ataque dele. Mas você precisa marcar o cara pra dar bônus de dano no cara, né? Você consegue machucar ele mesmo sem o bônus, mas o bônus aumenta, se não me engano, 50% do dano que você dá nas leixadas. Então é uma skill que você tem que saber dosar muito bem. O early do Yondu é forte, o mid do Yondu é forte e o leite do Yondu é forte. Mas você tem que não jogar tão mal. Nessa partida aqui, a coisa não tá muito boa, pra ser bem honesto. Eu não tô acertando as ultis, tá meio merda, mas tudo bem. Essa dose de ataque, né? Esse cuidado que você tem que ter dificulta. Ah, a barrinha amarela com os níveis do Yondu, ela aumenta, né? Então vocês podem ver agora que eu tenho 3. É de acordo com o nível, eu dei essa informação, né? Eu tô até lembrando que eu dei a informação do Rocket Raccoon e eu errei, né? O Rocket Raccoon não é por nível que ele otimiza a skill dele, mas é por farming. Os bichos que ele mata lá, as unidades vão dropando uns itens. Aí é muito chato. Mano, o Jubileu vai ser muito chato. Lascou, lascou muito! O Yondu, você tem que ficar mais distante da treta, entendeu? Se você vai muito pra cima, esse é o problema. Ele fica muito vulnerável, até porque ele não tem nem defesa próxima, a não ser o Accelerate. Então você tem que saber dosar muito bem o posicionamento. O Yondu é um dos personagens mais difíceis de posicionar nesse jogo. De olho, a primeira vez que eu joguei com ele, eu achei ele muito forte e muito quebrado. Mas é muito bom você ter um suporte. Não, não tenho nessa parte do episódio, o pessoal tá gankando bem aqui na bot lane. E na verdade, essa parte daqui tá bem enrascada mesmo. Porque o que vai acontecer, o que vai me fluder é que o Star Lord vai crescer muito. Talvez se eu jogar mais perto da moita aqui, eu consiga ter um desempenho melhor. Eu acho que pro leite aqui desse jogo, dá pra ficar bom. Estunei, vambora. Não! Caiu na ult do Mercúrio. Vambora, acho que dá pra levar a torre deles ali. Vamos até dar um ping aqui. Vambora. Os minions chegar, beleza. A gente não precisa nem entrar na área da torre pra bater. Ou eu ter essa vantagem. Beleza, e meu time já talvez consiga empurrar mais uma, porque os dois estão muito fortes. Tá, mano, eu tô bem lascado aqui. Ai, quase já tem um stun, velho. E é isso, o pouco é distância, nosso melhor amigo nesse boneco. Ó, peguei. Boa. Ah, mas eu tô slowed. Peraí, tá difícil isso aqui, mano. Ah, não acredito que não deu, velho. Putz, eu pensei que o maluco ia conseguir matar antes de eu morrer. Deu merda. Mas tudo bem, a gente tá mal. Não tô bem no jogo não, mas tô com 3.600, tô com mais dinheiro que o Star Lord deles. Isso é bom. O Star Lord tá com 3 kills. Isso é bem bom. Nosso Mercúrio caiu na... Nossa, meu time tá jogando muito bem, velho. Meu Mercúrio... Nosso Mercúrio é absurdo de bom, velho. Isso é muito bacana, né? Quando você cai com o time bom assim, é bom que... Me dá um alívio. Mas vamos lá. Deu pra entender mais ou menos, né? Vocês viram aquela jogada ali, como de longe eu conseguia ficar poucando os caras, né? Dando hit. Poucar é ficar dando hit de longe, né? Incomodando os malucos. Então, de longe eu conseguia ficar poucando os caras e eu não precisava colocar o meu na reta, né? Isso é muito bacana. Sem contar o stun, que ajuda pra caramba. O stun dele é muito tranquilo de acertar. Pô, já puxamos aqui. Vou até pegar a própria Yaka Arrow. É uma build boa pra ele. Peguei no stun. Beleza. Boa. Você vai sempre, Lec, participando de todas as tretas, entendeu? Ah! Não entrou o curar. Errei o dedo aqui, ó. Dedão. Ó, preciso mudar a posição desses botões, velho. Eu acho que dá pra mudar o blink e o curar. Eu vou tentar colocar eles aqui em cima, mano. Hum, rapaz, isso é um problema, hein? Puta grila. O time tá todo... Bom, o bom é que o time tá splitado, né? Ó, o Mercúrio vai conseguir levar essa torre, porque o Mercúrio tá muito forte. A gente precisa dele nas TF. Isso que é meio foda, mas tudo bem. Tá dando certo. O Mercúrio tá jogando muito. Já empurrou a última torre dos caras. Já abriu o Nexo. A gente tá indo agora pelo mid. Vou tentar ajudar a ficar perto do Tosha e do Mercúrio por aqui. O Homem de Ferro tá lá em cima. Boa. Beleza. Lock tá ali. Nossa, o Lock buga nossa mente de tal maneira, né, velho? Bom, minha flecha já tá dando muito... Já tá machucando muito, como vocês podem ver. Com a build ficando mais pronta, né, mano? O seu ataque damage aumenta demais. Boa. Boa. Vocês viram o tamanho da barra de vida que eu arranquei do maluco, né? Tentar empurrar essa torre aqui. Beleza. E já vou soltar os Minions pra cima do Nexus deles. Forcei demais! É esse o problema. Dosar. Não fiz uma boa partida. Fiz um 2 barra 5 bem ruim. Consegui formar umas kills, como vocês podem ver, de arrancar a base de dano. Yondu é um personagem que eu acho muito difícil de jogar. Eu tô trazendo muito o que vocês pediram. Mas se você encaixa com ele, velho, é muito da hora. Porque aí, no final, se você, tipo, se você, mano... Se você upa rápido, tá ligado? Você pega nível 18, a build fechadinha. Velho, é insuportável jogar contra Yondu. É uma parada surreal, mano. Os caras, às vezes, vêm pra cima. E aí vem o time inteiro dos caras, velho. E aí uma flechada, daí dá stun em todo mundo e leva a meia vida, tá ligado? É muito absurdo. É muito, muito, muito absurdo. Eu tô jogando bem errado. Eu tô muito pra cima. Eu tô muito... Com esse, tem que jogar bem mais recuado. Mas é que esse negócio de ficar trocando de lane buga a nossa mente pra caramba, né? Então eu dei uma treinada com todos os bonecos aqui. Aprendi todas as mecânicas. Então até você acostumar é mais difícil. O Yondu é o que eu jogava antigamente. Então... Então, em teoria, eu tive mais tranquilidade pra entender ele de primeira vez, assim. Ó, olha a flechada que eu dei agora. Ó, agora eu vou dar minha ult, ó. Vocês viram? Eu tô aqui slowed, mas minha ult tava lá machucando os caras, tá ligado? Eu gosto muito de me afastar da minha flecha também pra ela voltar pra mim. Porque eu acho que a direção fica muito mais fácil de controlar da flecha quando ela tá em você e você, tipo, tá, né? Avançando a flecha que eu fiz agora ali. Olha, olha isso! Eu dei 740 de dano! Isso se dá devido à soma, né? Do ataque speed, que vai aumentando a força de ataque. E do ataque damage também, que também é ataque damage, né? No final das contas, então assim, mano. Você tem... Duplo boost de força nas flechadas, né? O que deixa ela muito forte. O Mercúrio vai ganhar a partida ali. Ele jogou fino. Eu tô desacreditado desse Mercúrio. É impossível que ele ganhe. É, nossa, ele matou ali ainda. Vamos tentar ajudar ele aqui. Ah, ele se matou. Deu tragedy. Ganhamos. Quanto mais pro leite vai ficando, mais forte vai ficando. Ah, o Yondu, por causa desse passivo dele de transformar ataque speed em ataque damage, é... Boosta muito o ataque. Eu joguei muito mal. O Mercúrio carregou. Foi incrível. Mas eu acho que deu pra vocês entenderem, pelo menos, o básico da mecânica do Yondu. Porque se eu for me apegar muito, ele lascou. Vou ter que jogar só com ele. Mas, só pra mostrar pra vocês isso que eu falei sobre a skill do Yondu, né? Essa passiva dele, que eu acho que acaba sendo um negócio mais diferente dele, de transformar ataque speed em ataque damage. A explicação aqui que o jogo dá é essa aqui, ó. A passiva dele... Yondu, ataque speed, né? Ele... Yondu, ataque speed, stat, não afeta no ataque básico dele, né? Porque ele não tem ataque básico. Aquele ataque básico dele é considerado skill. E depois... Mas, aumenta o seu ataque físico. Então, a cada 1% de ataque speed, você ganha 2 de ataque físico. Então, você converte ataque físico na build e ataque speed em... Ataque. Mais ataque. Então, você tem 2 boosts de ataque pra cima dele. Então, por exemplo, a build que a gente tava usando aqui, é o Pro 7-1. Então, pra você ver, essa é a primeira habilidade. Dá 100 de físico ao ataque. Ok. A bota dá 25% de ataque speed, ou seja, dá 50... Não. Desculpa. É isso mesmo. Dá 25% de ataque speed, ou seja, dá mais 50 de ataque. Então, os 2 itens... Os 2 primeiros itens que você faz, já te dão 150 de ataque, além do boost de velocidade que a bota já dá. O terceiro item, dá ataque speed e critical. Então, você dá 90 de ataque e o critical. Aí, a Twilight Blade. 140 de ataque físico e ataque crítico. Armor, dá ataque físico. Ou seja, mano, com todos os itens dele, no final das contas, dão ataques físico, entendeu? É por isso que a build dele vai escalando tão rápido e ficando tão forte. Como eu falei, não é um personagem muito fácil de jogar. Mas, é um personagem bem legal de jogar. E ele, obviamente, não tem mecânicas tão complexas, mas crescer com ele... Aliás, as skins dele são lindas também, diga de passagem. Mas, crescer com ele ao longo do jogo não é muito fácil também. É meio difícil, tá? Mas, é um personagem legal. Foi o primeiro DC que eu joguei e eu fiquei encantado na época. Porque ele cresce muito durante o jogo e, no final, você tá muito chato. Mas, o legal é que você tem um bom bot com você. Principalmente, um tanque. Acho que ajuda mais do que, tipo... Sabe quando o pessoal faz rook, suporte, coisa? Eu acho que ajuda até mais do que, sei lá, tipo uma... Do que uma Mantis, sabe? Tipo, a Mantis vai dar stun, vai te curar. Mas, é aquilo, né? Enfim, mas você chegou até aqui, você gosta pra caramba de Marvel. Tô usando aqui hoje a bandaninha do Homem-Aranha, tá? É muito bonita e tá vendo lá uma loja virando sério. O link tá aí no topo da descrição. Ok? Então, é isso. Um beijo pra vocês. Muito obrigado. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. E tchau.